E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição Bom pessoal, está liberado nas Américas o Playstation Now O que é o Playstation Now? O Playstation Now é uma biblioteca que está ligado do Netflix Netflix agora do Playstation Netflix mesmo Porque na verdade você vai jogar o jogo por stream Como assim jogar por stream? Você não vai desabaixar esse jogo para o seu console Você vai ter esse Playstation Now Playstation Agora Uma biblioteca com mais de 100 jogos de Playstation 3 Disponíveis para você no seu Playstation 4 Por uma mensalidade Cara, esse é oficialmente o Netflix dos jogos O EA Access você paga uma mensalidade Para ter alguns jogos de graça todo mês Mas tem que baixar, é um processo normal Esse Playstation Now entra assim como um Netflix dos games finalmente Só que uma biblioteca gigantesca de jogos de Playstation 3 O Playstation Now já foi anunciado logo de cara com mais de 100 títulos Ele está em fase de testes aí Você alugava os jogos E agora eles liberaram o sistema de mensalidades Você pode pagar Está liberado só nos Estados Unidos e no Canadá Ok? E você pode pagar a bagatela de 20 dólares por mês Para ter acesso a esses 100 jogos da biblioteca Já vou começar com a minha opinião Achei caro Principalmente para a gente do Brasil Aliás, não tem para a gente do Brasil Tá? Então já tira o cavalinho da chuva O que já é uma bosta também Porque eu não sei porque não liberaram para o Brasil Mas enfim Eu acho 20 dólares por mês caro Desculpa a honestidade Eu sou muito solista, vocês sabem Mas eu acho 20 dólares por mês Claro, certo? Até tem a opção trimestral Que você paga 45 dólares por 3 meses E aí vai para 15 dólares É, melhora um pouco, né? Mas enfim, pessoal E aí a parada desse PS Now É que você vai poder Por exemplo, sei lá Você não teve Playstation 3 Você teve Xbox 360 Só que você foi para o Playstation 4 Aí você quer jogar os jogos do Playstation 3 God of War Tem um monte de exclusivo muito bom E se você quiser jogar esses jogos Você precisa Você precisaria comprar o Playstation 3 Então com o Playstation Now não Você joga Você não precisa nem baixar o jogo É uma biblioteca online Você liga na internet lá Acessa E abre o jogo Na lata Ele vai estar disponível para os gringos A partir do dia 13 de janeiro E aparentemente o serviço Já está funcional Os grandes destaques ficam aí Para Mortal Kombat God of War O The Last of Us tem um remake Então não faz muito sentido Mas enfim GTA 4 Tem muita gente que não jogou GTA 4 Enfim Bom pessoal Eu estou falando aqui É legal Eu acho um puta projeto bacana Olha que nem tem Ico Para jogar Tem uns jogos muito legais mesmo Se tem uma imagem Dá para ver alguns jogos Eu vou deixar até o link da notícia É do All Jogos E tem Dirt E vão ter jogos de outras empresas também Tipo Batman Tipo essas coisas Mas como eu falei E eu acho caro Eu não sei se eu pagaria Mas eu tive o Playstation 3 Então eu sou suspeito Porque eu não rejogaria alguns jogos Por 20 dólares Ao mesmo tempo que talvez Você ache que vale a pena Eu não sei Porque por exemplo Se você tem o Playstation 4 Aí por que Tem um dos jogos que tem lá É o NBA 2K14 Por que que eu vou jogar O NBA 2K14 Numa versão downgrade No meu Playstation 4 Se eu posso pegar o NBA 2K15 E jogar ele Na versão mais moderna Tá ligado Tem experiências que não dá para repetir Tem por exemplo Como eu falei O God of War Né Ou o Uncharted Né O Uncharted As vezes o cara pegou o Play 4 E não jogou o Uncharted 1, 2 e 3 Então é complicado Realmente talvez Não seja uma má ideia O Playstation não Mas Para a gente Para a gente tem tempo Né Mas se tiver Vamos torcer para que venha Com um preço equivalente Que é tipo cerca de 20 reais E não o valor em dólar Tipo cerca de 60 reais Entendeu 60 reais por mês Eu não pago Para ter uma assinatura Agora 20 reais Eu acho que eu pagaria Para ter acesso A alguns clássicos legais Por exemplo Mano Um dia você quer jogar Um jogo de tênis Tá ligado Ninguém joga jogo de tênis Ah eu quero jogar Um jogo de tênis Aí você vai lá E tipo Dá play no jogo E já joga um pouquinho E mata aquela vontade Então nesse ponto Eu acho bacana Mas como eu falei Não sei se valeria O investimento Não vendo a lista Assim Tá Tem vários sites gringos Mas eu vou deixar A fonte em português BR Que é do Wojogos O link está aí na descrição E quero saber a opinião de vocês Obviamente Você pagaria Para ter acesso A jogos clássicos Do Playstation Clássicos né Você pagaria Para ter acesso A jogos do Playstation 3 No Playstation 4 Vocês acham que tem sentido Vocês acham que 20 dólares É um valor justo Todas as perguntas Eu quero ler Aí nos comentários Beleza jovens Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Um abraço do Pati Até a próxima E valeu